Música Música Vai só, vai só, danadinha, dá uma jogadinha, vai só, vai só, danadinha, tem uma jogada Chegou, fez o meu ar, vagabundo Você tá bem louca, gostosa, dançando devagarzinho, seu opa Vai no gol, garota Você tá bem louca, gostosa, dançando devagarzinho, seu opa Vai, vai, vai no gol, garota Vai, vai, devagarzinho, seu opa LK, é Breno, é Petrinho, segura As menina do Tiquetor O Livio vai mandar Vai, devagarzinho, seu opa E aí, o macaco Araújo, você é logo, hein, Cachoeira Tá mais famosa que as putiane de ideia mesmo, hein, cachorro Não sou te entendendo Vai, devagarzinho, começa a flexionar Vai, devagarzinho, lá novinha do Tiquetor Vai, devagarzinho, começa a revolver Vai, devagarzinho, começa a flexionar E vem o Flay mandar Vai, devagarzinho, pra garota E vem o Flay mandar Vai, só, dá, danadinha, dá uma jogada Vai, só, dá, danadinha, dá uma jogada Vai só, vai só danadinha, tá, uma jogadinha Vai só, vai só danadinha, tá, com a trilogia Calma que chegou, foi de deu lá, é vagabundo Vai no grau garota, você tá bem louca Gostosa dançando de vagabundo Vai, vai, vai no grau garota Vai, vai, vai vagabundo Vai, 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 vai